Os agentes das polícias civil e militar realizaram uma grande operação na Ilha das Cobras, aqui em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O principal objetivo era tentar prender os criminosos que atacaram o baixista da banda Ultra de Rigor, o Rinaldo Amaral, que acabou levando um tiro na cabeça. Ele estava nesse carro, logo depois acabou batendo e ficou com essas marcas. Pelo menos um dos tiros atingiu o para-choque e também a traseira do veículo e logo depois a cabeça do artista. Na tarde também deste domingo, ele acabou sendo transferido para o hospital que fica na zona sul de São Paulo. O estado de saúde dele é grave, porém estável. A polícia já ouviu um amigo dele que estava dentro do veículo. O violão dele, que também estava aqui no carro, foi localizado por uma moradora do local e também entregue na delegacia. A polícia espera agora conseguir imagens de câmara de segurança que possa ajudar a identificar os criminosos. Um homem já foi preso, uma arma e entorpecentes foram apreendidos. Do Rio de Janeiro, Caio Alex para o SBT News.